Alô, Samara, divulgações! Muito obrigado pela força e sucesso! Eu estou saindo fora, mas a questão é que eles não querem E o dia que estou apaixonado pela mulher, o corpo do greca Ela vai pro salão e fica uma beleza E eu junto com o corpo, bebendo cerveja Ela vai pro salão e fica uma beleza E eu junto com o corpo, bebendo cerveja Bebe! Sim, irmãos! A nossa área de educação! Divuca nós aí, garota! Um grande abraço! Hoje eu vou perder, pra esquecer, a mulher do morro Ele sai para trabalhar, eu vou dar assistência na cama dele Eu estou saindo fora, mas a questão é que eles não querem E o pior que estou apaixonado pela mulher, o corpo do greca Eu sinto que ela vai pro salão e fica uma beleza E eu junto com o corpo, bebendo cerveja E ela vai pro salão e fica uma beleza E eu junto com o corpo, bebendo cerveja A estela vai pro salão e fica uma beleza E eu junto com o corpo, bebendo cerveja E eu junto com o corpo, bebendo cerveja You Barcelos, bebendo cerveja E as motoren powers, bebendo cerveja E, as faves, bebendo cerveja Bogue, brega! Valeu! izon